Olá amigos, tudo bem? Está chegando uma data pra lá de especial, talvez uma das mais importantes do calendário anual. É claro que eu estou falando do dia das mães. Meu dia também, né gente? Então eu vou dar uma ajudinha pra vocês, pra vocês poderem presentear a mãe de vocês com uma torta deliciosa de chocolate, com mousse cremosa e decorada com lindas framboesas frescas. Você pode escolher a fruta que você quiser, mas as framboesas vão dar um toque lindo na decoração. Vamos lá? Você me acompanha? Eu sou a Renata Pertô, esse é o Canal Cakes, nosso lema, você já sabe. Vamos lá ver os ingredientes. Ah, não esqueçam, hein? As quantidades estão aqui na descrição do vídeo, hein? Para a massa do bolo, nós vamos precisar de farinha, fermento, chocolate em pó, água fervente, manteiga sem sal em temperatura ambiente, açúcar, ovos e essência de baunilha. Primeiro passo, untar bem uma forma removível de 23 centímetros. Eu forro o fundo e a lateral dele com papel manteiga. Tem que ter cuidado para a tira ficar bem colada na lateral da forma. E no final, eu deixo passar um pouquinho da tira e passo mais um pouco de manteiga para grudar bem. Eu preciso que essa tira fique bem alta, porque eu vou usar ela tanto para o bolo, ou como para a mousse, que vai vir depois. Numa tigela, eu coloco chocolate em pó e peneiro bem. Coloco a água fervente e com uma espátula, eu transformo isso numa pasta. Acrescento agora a essência de baunilha, os ovos, o açúcar, a manteiga e bato com a batedeira. Acrescento o fermento na farinha e acrescento peneirado a massa. Misturo com a espátula um pouco e depois já entro com a batedeira de novo. Agora está pronto para colocar na forma. Com a espátula, eu dou aquela última acertada. E agora está pronto para ir ao forno a 180 graus por uns 20, 25 minutos. Ou você fazer o teste do palitinho. Pronto, gente. Acabou de sair do forno. Agora eu vou esperar esfriar um pouquinho para a gente continuar o processo. Para a mousse, nós vamos precisar de 300 gramas de chocolate picado e 450 gramas de creme de leite fresco. Coloco o chocolate para derreter sobre uma panela com água quente. De tal sorte que a tigela seja maior que a panela de baixo e a água não esteja encostando na tigela. Olha, gente. Mexendo bem, ele já está ficando lisinho, derretendo. Está quase no ponto já de tirar. E deixar esfriar só um pouco. Bato o creme de leite até virar um chantilly leve. O chantilly agora está no ponto firme e macio. Acrescento agora, aos poucos, o chocolate derretido e vou misturando até incorporar bem. Coloco a mousse delicadamente sobre o bolo já frio. Espalho bem. Coloco para gelar por no mínimo 4 horas. Mas eu vou deixar até amanhã. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, dá tempo. Vai lá no nosso canal do YouTube, deixe seu like, acesse o sininho para continuar recebendo nossas mensagens. Ok? Depois de gelada, é só tirar a forma, tirar delicadamente o papel, polvilhar com chocolate em pó, decorar com as framboesas mais bonitas e, por último, dar aquele toque de açúcar de confeiteiro polvilhado. Gente, ficou linda essa torta, não ficou? Olha, é o meu presente para todas as minhas queridas colegas, mães, que seja um dia muito especial. Beijinhos e até a próxima!